Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que não sejam boas novas Estamos começando mais um Boas Novas no ar E é muito bom ter a sua companhia e a sua audiência No programa de hoje eu já vou correndo para a nossa central de semeadores com o Ronaldo Ronaldo, temos novidades aí da parte Eu vi você no WhatsApp mais cedo falando com os semeadores Que é uma das maneiras de fazer contato Quais são as novidades da nossa central de semeadores hoje? André, temos aqui a participação especial da nossa semeadora Raquel de Paula Nogueira Ela é lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul E uma coisa interessante é que ela é filha do saudoso pastor José Francisco de Paula Ele foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil Fundador da Convenção da Assembleia de Deus no Vale do Rio Doce em Minas Gerais E ajudou a fundar muitas igrejas no estado de São Paulo também, Espírito Santo E a irmã Raquel, mantendo esse legado missionário, esse desejo de continuar fazendo a obra de Deus Ela é semeadora da Boas Novas Então fez um contato demonstrando sua alegria, sua satisfação imensa E ainda está ajudando aí a Boas Novas, né? Está alcançando muitas outras vidas Esse é o espírito do semear, né André? Esse é o objetivo, essa é a ideia realmente de ser semeador Não é que você está pagando ou assinando, né? Pagando a assinatura da Boas Novas, nada disso Boas Novas é gratuita, está aí 24 anos no ar Mas você semeia para abençoar outras vidas Então liga para a gente, manda um zap, manda um e-mail Participe conosco, estamos aqui aguardando Qual o nome da irmã, Ronaldo? A Raquel de Paula Nogueira Ela fala de onde? Campo Grande, Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul, mas o pai dela começou o trabalho de Minas Eu trouxe um mineiro Tem um mineiro hoje aqui então para homenagear ela Que vai cantar muito Uma das mais ungidas, potentes que tu pode imaginar estar conosco hoje Para bater um papo e cantar um pouco conosco Mas obrigado, um grande abraço a todo mundo Enfim, do Centro-Oeste, lá de Mato Grosso do Sul Do Mato Grosso, de Minas Gerais Que assistem e acompanham a Rede Boas Novas E eu quero até mostrar um presente Algo que a Boas Novas pôde produzir Principalmente para o público infantil e infanto-juvenil É uma produção da Boas Novas com equifilmes Chamada Cross Um musical, 52 minutos Que você tem que assistir ou comprar para o seu filho Assista só o clipe Não foi para isso que criamos a banda Fazer a diferença na vida dessa galera aí Cara, que frio na barriga Um festival é amanhã A gente tem que estar com o coração no lugar certo E Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito Um, dois, três, vai! Opa! Que isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Tô muito preocupada, Juba O cargo tá muito estranho Eu sei o que está acontecendo direito Acho melhor ir pra casa e dormir um pouco Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto É o nosso refúgio e fortaleza Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele O amor irresistível Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba Dia 9 de março Em todas as livrarias cristãs do Brasil Em CD e DVD E também em todas as plataformas digitais As pagas e as gratuitas Vai estar no YouTube, Netflix, NetNow Onde você precisar assistir, você terá acesso E claro, agora com exclusividade em gospelplay.com Pra você ver na íntegra todo o filme Eu vou pro rápido intervalo Na volta, vou falar com Eli Soares Que vai estar sentado aqui batendo papo com a gente A gente volta já já Hoje eu estou aqui não como entrevistador Como fã Tá com Eli Soares, meu amigo Obrigado pela tua presença Que bom, prazer de receber nesse sofá aqui Estávamos juntos Não é BH aqui atrás não É tão mineiro É tão mineiro Que o Instagram dele Eli Soares BH BH Gosto da terrinha, né amigo? BH é uma terra abençoada, pastor Mas amo muito o Rio de Janeiro também Tanto que Eu vejo que foi o primeiro Estado A acreditar mesmo no meu ministério E abraçar meu ministério Uma forma que eu encontrei de agradecer aos cariocas Por isso foi ter gravado meu primeiro DVD aqui no Rio É em 2015 Que foi assim Uma noite linda, linda, linda Gravamos na Devec E... Mas o Rio de Janeiro é o meu segundo Estado Minas Gerais Você mora hoje em Minas Estou em Minas Estou em Minas Estou bem casado lá em Minas Estou bem casado há 3 anos 3 anos Eu estou a 6 agora, gente Eu estou a 6, ele está há 3 anos Mas é bom demais Passa muito rápido, pastor E já estamos... Olha, daqui a 2 meses está chegando o herdeiro É mesmo, já? É mesmo, a ZAF Rapaz, prepara então Se tu já não dormia porque tu viajava Agora que foi 9 meses É o conselho que eu mais tenho ouvido nesses últimos dias Poxa, mas é bom Cara, a gente está vivendo um tempo muito especial Qual o nome dele mesmo? Azaf Lindo nome Estamos vivendo um tempo muito especial lá em casa Com a chegada do Azaf 8 meses já de gestação E no finalzinho de março, comecinho de abril Ele está chegando por aí Que expectativa, cara Fase nova Muda a vida da gente, né? E muda Por exemplo, você viu agora o Cross Tem outros projetos que a gente fez, 3 Palavinhas Sim, sim, sim Isso veio muito... Eu estou com... Tem um de 4 meses e um de 3 anos Mas foi nessa fase Tu vai querer começar a gravar coisa de Ninar Gravador Vai ser uma briga, né? Gravador Olha aí Olha, tem uma canção de Ninar que me veio aqui Porque, puxa, é natural a gente querer fazer coisa para os filhos Acho que a música é isso aí Ela expressa o momento que a gente vive, né? Em todos os meus discos foram assim Sempre cantei o momento que eu estava vivendo Então eu acho que esse é um momento novo Te confesso que... Amém Está mudando tudo na nossa vida Lá em casa Está mudando tudo As nossas prioridades Os nossos pensamentos Tudo está sendo agora em prol do Azaf Mas a gente está muito feliz O Cross vai bombar lá em casa No final eu vou pedir para ele fazer um Nana Neném Alguma coisa Na versão Black Porque aquilo... Deixa eu pedir uma música Essa é uma especial para mim Eu falei para você até antes A primeira vez que eu vi o Eli Eu falei, não sei o que Foi numa reunião Num evento da gravadora Da sua gravadora Aqui na Lagoa Sim, sim Que ele ia lançar o projeto Foi o start ali mesmo Foi o start ali, né? Ele falou, olha Temos um rapaz de tal, não sei o que De Belo Horizonte Ele e Soares Pegou teu violão Voz e violão Não era nada Não tinha banda, assim Pessoal E você fez Efraim Uau, Efraim Cara, foi assim Uma pancada Eu quero só que tu dê uma palhinha Para o pessoal talvez Ter um pouco da mesma impressão Que eu tive quando te vi Sabes que é linda Eu tento esquecer Aquelas lembranças antigas Zombaram de mim Lançaram palavras malditas Mas eu resisti Mesmo ferido Eu estou aqui Não vou me calar Mesmo no deserto Vou te adorar Me chamo Efraim Deus se lembrou de mim Me chamo Efraim Me chamo Efraim O tempo de Deus Hoje chegou pra mim Uau Muito bom Cara, tu toca muito Ah, poxa Só mesmo pra acompanhar O background teu já é musical De tocar Igreja ou de cantar Eu comecei tocando Eu comecei tocando na igreja Na verdade, cara Uma coisa interessante Eu era o único Ministro de louvor Da minha igreja Quando eu comecei a tocar Mesmo sem saber tocar Em todos os tons Eu me virava Comecei assim Antes de cantar Eu já me interessei Mesmo pela bateria Aí comecei a tocar na bateria Depois veio o violão E aí logo comecei a cantar Mas o violão Veio primeiro que o canto E eu gosto muito Tá violento Não, e a gente conhece O pessoal também No meu musical e tudo Fala Aí ele fala Toca muito Não, a verdade Viu a palhaçada Só mesmo pra gente Pra gente acompanhar A mesma voz Eu gosto muito Assim Eu toco um pouquinho Mesmo de tudo Mas o violão Foi o instrumento Que eu me especializei Que eu estudo Mesmo até hoje Tiro um tempinho ali Pra mesmo Pra dar uma conferida Mesmo na técnica Porque é importante Ainda mais pra gente Que compõe Ter mesmo o violão Com a voz cantando É importante Deixa eu mostrar um pouquinho O pessoal do teu clipe Da música Eu Sou Que tá maravilhoso Vamos dar uma olhada Eu te dou graças Oh Deus Porque o Senhor Oh Deus Tem levantado ali Oh Pai Oh Deus Nesses dias Tão difíceis Oh Pai Para proclamar A tua palavra Cantando Oh Deus O Senhor tem levado ele Em tantos lugares O Senhor vai levar ele Ainda muito mais Meu Deus Que o Senhor Continua guiando Os passos dele Tem misericórdia dele Nessa caminhada Neste propósito Oh Deus Que vem do teu coração Em nome de Jesus Eu te peço Amém Eu sou mais que vencedor Eu sou resposta de oração A minha mãe sempre orava A minha mãe sempre orava dizendo Meu Deus tem misericórdia E aí Jesus me encontrou Ele me lavou com graça e glória Tira o meu cativeiro Eu sou mais que vencedor Eu sou resposta de oração A minha mãe sempre orava dizendo Meu Deus tem misericórdia E aí Jesus me encontrou Ele me lavou com graça e glória Tira o meu cativeiro Me deu novas vestes de louvor Pra cantar Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer Não tem como ficar parado não Nessa música, irmão Que sui Que sui Muito legal Daquiseira doida Suingada, rapaz Quando eu falei, mãe, eu fiz uma música Em sua homenagem É só uma mulher de Deus E aquela é ela, amigo É ela mesmo É ela que tá no clipe, tá, gente? Ela E aí ela pensou que seria uma música lentinha, né? Ela até fechou o olho Mãe, mamãe E aí quando eu comecei a cantar Ela abriu o olho pra mim assim Falei, tá, tá diferente esse ritmo É isso mesmo Eu tô no swing Coluna mesmo de oração Tu nasceu nesse ambiente de oração Nasci nesse ambiente profético Minha mãe e meu pai Tá filho único? Não, tenho duas irmãs mais novas Olha só É, são mais velhos Mas nasci nesse ambiente Minha mãe me acordando de madrugada pra orar Uau, cara É Às vezes eu acordava de madrugada Meu pai e minha mãe orando Clamando a Deus na sala, no quarto E eu nasci nesse ambiente, sabe? Hoje eu agradeço muito pela criação que eu tive Porque eu tenho certeza Que foram poços Que os meus pais cavaram Que hoje Essa escassez que nós estamos vivendo É, são Eu me alimento aqui, sabe? São os meus princípios São os meus fundamentos Que meu pai e minha mãe tiveram A preocupação de criar em mim E hoje eu agradeço muito a Deus Pela vida deles Até hoje São uma referência pra mim São um homem Uma coisa que eu acho sensacional Às vezes até de ouvir De pessoas como você Compartilhando pra quem tá Enfim, assistindo em todo o Brasil É São as lutas Ou até os medos Que tem pra talvez hoje Enfim, a gente vê o DVD Segue nas redes sociais Você, graças a Deus Cantando Ministrando em todo o Brasil E tudo Mas de novo Me reportando Naquele primeiro dia Naquele local Dá frio na barriga Dá medo Tipo assim Poxa, uma gravadora grande Ou gente tá vindo pra me ver Será que eu sou capaz? Você duvida muito Até hoje Às vezes Da própria capacidade Até porque tem muitas pessoas Que nos assistem Depois eu vou chegar Ainda no teu curso Que eu acho Que o cara tem medo De botar pra fora O que Deus deu pra ele E pessoas precisam daquilo Sabe? As pessoas precisam O que tem dentro de você Verdade Da letra Da música Da administração E tem muita gente Que acha que não é capaz Que o que ela tem Enfim Não tem eficácia nenhuma Relevância nenhuma Tu é um cara que Em todos os projetos Fala Caramba, esse projeto Agora é grande Será que eu posso? Será que eu consigo? É Eu acho que esse sentimento Pra gente que é dependente E já acostumou a viver Dependendo sempre de Deus Desculpa Esse é um frio Que sempre vai dar na barriga Porque é impossível Olhar pra mim E não ver a mão de Deus Sabe? Uau Impossível olhar pra minha história E não ver Deus conduzindo as coisas Fazendo as coisas Eu acho que não é a voz Não é o instrumento Não é a música Não é a banda É sim a mão de Deus A misericórdia de Deus Alcançando a gente Porque a gente não tem condição De fazer nada Se Deus não pegar E for o centro For a direção Se ele não der a direção Se ele não der a palavra Se ele não der a ordem A gente mesmo Não tem condição de fazer Então o meu ministério É prova disso É prova que eu não consigo Fazer sozinho É prova que eu preciso De Deus todos os dias Em todas as minhas decisões Até música, cara É Se eu pegar agora Pra falar Vou fazer uma música Que não vai sair nada Não vai sair Isso prova que é de Deus Ele dá quando ele quer No momento dele Na hora dele Tu escuta o que ali? Assim Olha Claro que talvez você Como músico Escuta de tudo É muita coisa O que você Escuta Que você coloca Na sua música Que te influencia mesmo A música instrumental De uma certa forma Me influencia Me influencia muito Tanto que você For ver os arranjos Por exemplo Desse DVD Luz no Mundo Você vai ver Que tem muita pitada De música instrumental Você sente essa Essa musicalidade instrumental mesmo É O fusion O jazz O groove mesmo O som Da música instrumental Isso me influencia muito Muito, 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 muito Mas eu acho que Hoje eu sou uma vitamina mesmo De tudo que eu ouvi mesmo Botou misturo aqui Bateu e saiu No cenário nacional No cenário internacional É uma vitamina mesmo Essa blackzera aí Tu tem que É a negada lá Não tem que ir, cara Tem que beber de lá Pra fazer um som desse É isso mesmo Deixa eu ir pra rápido intervalo, amigão Que já estourou nesse break aqui No próximo Eu quero falar com ele Porque assim Ele tem um curso de canto E eu quero entender Se é bom mesmo Será que eu consigo cantar black? Porque se eu conseguir cantar black Meu irmão Olha aí Eu Olha pra mim Terninho Da black Eu cantando black Desse meu jeitinho Cabelo engomadinho A gente vai pra rápido intervalo Depois ele vai falar um pouco Desse projeto Que é sensacional Eu canto black Eu canto black Canto black Canto black.com.br A gente volta já já Não sai daí Olha só Olha só Com certeza Com certeza Na verdade a gente reuniu Toda a bagagem que eu adquiri até hoje Eu consegui colocar em uma plataforma Tudo aquilo que eu peguei até hoje De informação a respeito do canto black music Tudo que tu executa também no teu dia a dia E não existe muito material a respeito desse tema É disponível Então a gente conseguiu Reunir tudo em uma plataforma digital Onde você acessa 24 horas À sua disposição São várias aulas aí Se a pessoa se inscreve lá Tem a questão lá E ela tem várias aulas diferentes Na verdade Eu abrangi muito mesmo O tema do melisma Que é as firulas Essa composição Faz aí Um minicurso em 30 segundos A formação mesmo de um melisma O que é um melisma? Os melismas são A vocalização de escalas musicais A partir do seu bom gosto A partir da sua experiência Por exemplo Aí vai embora Nem tento Nem tento Você pode aplicar por exemplo Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã Que se levanta Tão certo como eu te falo A partir do seu bom gosto A partir da sua musicalidade Você conseguir criar um melisma seu São escalas que você reúne Todas as notinhas ali E consegue colocar em uma música Então eu explico desde a formação disso Até a aplicação do melisma na música Porque não adianta nada você aprender só o melisma Aprender a técnica Mas não saber aplicar Então o curso é pra isso É a aplicação É o funcionamento de tudo isso Eu consegui reunir São mais de 40 frases como essas Que eu acabei de explicar Reunidas Onde eu explico desde a formação Até a aplicação Poxa está muito legal Cantoblack.com.br Assiste lá Quando eu vi Eu já tive Enfim Eu achei sensacional Ele está cantando Todo dia Vai te dar as dicas Para você chegar mais rápido Onde você quer com o seu canto Vamos fazer um melisma então Aqui Eu já nem sei quem está falando Direito Canta um pouquinho do meu amanhã Meu amanhã A gente canta na igreja Assim A unção de Deus É visível no local Amém É uma oração Eu nunca vi um justo Mendigado pão Em sua descendência Perecer Deus Eu sempre tenho Escalpe em suas mãos Deus Eu sempre tenho Resposta Ao que ter É Preciso aprender A confiar Em Deus Vitória Só se alcança Pela fé É Eu sempre tenho Mala saída A vitória Minha Só me resta Crer O que não vejo Com os meus olhos Naturais A minha fé vai me dar forças Pra enxergar Além Além Eu vou descansar Pois já entreguei Meu amanhã Nas mãos De Deus A última palavra Vem de Deus A última resposta Vem de Deus De Deus Pô, amigão Essa música Essa é especial Cara, tu é um cara muito vocal E as suas músicas Pela pegada delas Ela requer muito de vocal De gritar E tu canta às vezes Já cantou sete dias Ah, com certeza Até mais Eu tô nessa pegada hoje Essa semana Até mais Em sete dias Eu fiz Oito agendas Em sete dias Às vezes até mais No carnaval, por exemplo Nós cantamos cinco dias direto Três vezes por dia Manhã, tarde, noite Manhã, tarde, noite Como é que aguenta? Como é que é assim? O vocal O condicionamento Cantou Tu sai de lá Tu não pode falar? Não Graças a Deus Meu condicionamento É bem legal Então eu Se eu dormir Se eu tiver uma Boa noite de sono Tá tudo redorvido Uma boa noite de sono Pra você que viaja o mundo aqui Seis horinhas Se eu dormir seis horas Eu achei estragado No outro dia Eu preciso pelo menos Mais oito Mas o nosso corpo Deus é muito perfeito Vai se condicionando Ele vai se adaptando Sabe? O condicionamento mesmo Vai adaptando Então a voz vai se tornando Mais forte Por exemplo No carnaval A gente dorme seis horas Canta manhã Tarde, noite Aí vai dormir Uma da manhã Duas da manhã Pra acordar Oito de novo Pra cantar manhã Tarde, noite Então a gente vai se adaptando A minha esposa Tá se formando Em fonoaudiologia Opa, então Ela consegue ainda Já me dar uma direcionada Já a respeito mesmo Pra ajudar mesmo O condicionamento Mas é isso Eu tenho que agradecer Muito a Deus Porque é muito difícil Eu ficar rouco Muito difícil Eu perder a voz E eu quero te agradecer Obrigado pela tua presença Aqui é bem rápido Pra prazer Prazer Não dá tempo Não dá tempo não De eu pedir mais uma dele Não, né Entra lá então Cantoblack.com.br Pra cantar com ele Também no canal do YouTube Nas redes sociais Que você vai ver mais Conta Dá pra gente finalizar Vamos finalizar com alguma coisa Então a gente finaliza Obrigado pra sua audiência E ele só ore isso pra vocês Perdoar Todas as vezes Que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo Eu só pensei em mim Me ajuda a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Sou humano Eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei